Música Bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Tesouro da Fé. É aquele que veio trazer a redenção para a humanidade, nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar mais um programa Divina Escola falando a respeito do sacramento da confissão. E aqui toda semana teremos ainda mais novidades para vocês sobre os anos. Por isso, continue conosco e até a próxima semana, se Deus quiser, sob a proteção dos santos anos. O Fundo Misericórdia Arautos do Evangelho está aqui para ajudar entidades e instituições. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga. Os que nos acompanham pela TV online Arautos, os internautas, suas intenções também serão depositadas. Música Música